O bicho fala por aí, e eu escrevi durante a pandemia, e portanto fala sobre um bicho, acho que devem perceber mais ou menos o que é que é. Portanto, fiquem atentos à letra, acho que vou perceber. Música Nunca toques nas baras, não comes mais o que me queres no chão, deixas os cor aordeus pelo caminho, mas dão a volta, estás muito depressa. Depois, deixas os sapatos à porta, dão um banho, lavo o cabelo, Lava as mãos a teu cão e família E a conversa que anda fria Lava as mãos a teu cão e família E a conversa que anda fria Não vou que se aqui, não vou que se ali E põe as mãos para baixo para desistir Não vou que se aqui, não vou que se ali E põe as mãos para baixo para desistir Não vou que se aqui, não vou que se ali E põe as mãos para baixo para desistir Não vou que se aqui, não vou que se ali E põe as mãos para baixo para desistir Não vou que se aqui, não vou que se ali E põe-se-nos para baixo para desistir Não gosto da carne e dos cabelos que, ai, bicho, natura aí Se diz alguém, atravessa a estrada Vê olhos nos olhos, como nunca se sabe Tento assustar a respiração Mas eu não me calvo, liberto a atenção De porta, deixa tudo à porta Encontres na cara tão infâmica E eu lavo-te os cabelos e ideias E ainda tenta pôr a conversa em dia Lavo-te os cabelos e ideias E ainda tenta pôr a conversa em dia Não gosto-se aqui, não toque-se ali Põe-se-nos para baixo para desistir Não gosto-se da carne e dos cabelos que, ai, bicho, natura aí Não gosto-se aqui, não toque-se ali Põe-se-nos para baixo para desistir Não gosto-se da carne e dos cabelos que, ai, bicho, natura aí Não gosto-se aqui, não toque-se ali Põe-se-nos para baixo para desistir Não gosto-se da carne e dos cabelos que, ai, bicho, natura aí Não gosto-se aqui, não toque-se ali Põe-se-nos para baixo para desistir Não gosto-se da carne e dos cabelos que, ai, bicho, natura aí